E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Temos mais um vídeozinho hoje trazendo o quê? O teste do nosso querido Deathbound Soulslike brasileiro. Muita gente comentou comigo nas lives da Twitch e no YouTube também. Pra quem não tá ligado, tem os canais de live tanto na Twitch, twitch.tv barra canal Tática DS. Segue lá, vou deixar o link na descrição do primeiro comentário fixado também. E também tem o outro canal que eu faço lives simultaneamente na Twitch e no YouTube também, né? Que é o Tática DS Lives, é isso aí. Muitas pessoas reclamam que eu não divulgo o Tática DS Lives. Então eu tô aqui falando, né? Tática DS Lives, vou deixar aí no primeiro comentário e no link fixado. No primeiro comentário fixado, beleza? Então Deathbound é esse jogo aqui que a gente tá vendo, tá? Acabamos de começar. Teve uma história no começo aí, só que a história é meio longa, então eu resolvi dar aquela cortadinha pra gente focar mais na gameplay em si. Beleza? Pra gente ver como é que é a jogabilidade, que é o que me interessa realmente, né? Normalmente nos jogos aí. A narrativa é o pano de fundo. Pra mim o que interessa é mesmo a gameplay, não é verdade? Laboratórios de essência. Então a gente já começou ali naquela sala com uma espécie de cavaleiro das antigas, né? Só que no local totalmente atual, né? O Terone é o nome do personagem. Então ocorreu uma explosão e a gente parou nesse lugar moderno. Um ambiente moderno, ó. Eu já dei uma testada antes, uns 5 minutos, pra ver se ia rodar direitinho. Eu coloquei tudo no médio, porque no alto tava dando umas engasgadinhas. Tava meio complicado. Opa! E no corredor a gente já encontra... O primeiro tutorial de ataque forte e ataque rápido. Ataque rápido R1, ataque forte R2. E pra correr com o botão X, eu sempre falo de botões de Playstation que é o que eu tô acostumado, certo? Mesmo sem olhar pros botões, é o que vem na minha cabeça. E aqui tá sendo tomado, né? Esse prédio. Bloquear. Bloquear consome energia. Se sua energia acabar, você ficará aberto a ataques por um momento. Pressione bloquear no momento em que você é golpeado para realizar o bloqueio perfeito. Parry, aumentando a absorção de dano, reduzindo o custo de energia. Tá bom. Vou tentar fazer. Vamos ver se eu consigo fazer. Será que dá pra fazer um bloqueio perfeito? Na flecha? Talvez. Mas eu sei que tem parry. Se tem parry... Opa! Tá bom. Bloqueio perfeito. Deve ser quando faz na hora certinha assim. E tem o parry também no L2. Bloqueio perfeito, então deve gastar estamina, né? Pelo que escreveu ali. Foi isso que escreveu? Eu tô com a memória boa. Tô com a memória boa. Opa! Habilita ou desabilita o travamento de mira. E dá pra trocar aí qual que tá mirado também. Então tá bom. A galera tá meio triste nessa parte. A galera tá meio triste e não está lutando contra a minha pessoa. Isso não é um bom sinal não, hein? Não é um bom sinal. O detalhe é que o personagem ele não esquiva no mesmo botão que ele corre, né? Ele corre no X e esquiva no bola. Pra vocês verem como tá diferenciado. E me confunde um pouco. Confesso a vocês, essa porta não tá abrindo. Essa porta tá trancadinha mesmo. Opa! Quem é você? Ó, até que tá bem fluida aqui a jogatina. Tá gostoso de jogar. Conversar. Ele é um cruzado da morte. Nosso personagem é um cruzado da morte, então. Ó, louco! Sacaram aí? Sacaram a história? Ele morreu! Ele morreu! Explodiu! Morreu! Watch, diz, o que que tá acontecendo? Que coisa louca! Que coisa louca não! Esquiva! Evite ataques inimigos esquivando-se. Esquivar-se e consome energia. Esquivar-se pra frente e pra trás. Tá bom. Olha aí. É, consome bastante energia, aliás. Bastante energia. Mas nada que não seja impossível de manejar. Essa porta não abre por esse lado. Tá certo, tá certo. Saúde e energia. Em Deathbound, a barra de energia se sobrepõe à barra de saúde atual. A energia máxima é limitada pela saúde atual. Ô, louco! Então, se eu perder HP, a minha estermina vai ficar mais baixa? Quando você perde sua saúde, a energia máxima é reduzida pela porcentagem de saúde máxima. Puts! Então, quanto mais fraco eu tiver de HP, mais fraco eu tô no geral também. Pra sobrevivência no geral. O que faz um certo sentido, né? Se eu tô com menos vida, eu tô com menos saúde. E aí, eu fico com mais dificuldade de realizar movimentos. Faz sentido. Disso eu já achei uma coisa diferente. Inimigos tomando stag facilmente, sendo atordoados com extrema facilidade. Abre a portinha. Abre a portinha. Abre a portinha. É isso aí. O que que tá pegando nesse laboratório? O que que tá pegando aqui? Diz pra mim. Vou interagir com alguma coisa? Me parece que não tá dando pra interagir com nada. Tyrant! Lembrou? Do Resident Evil 1? Que último chefe tá exatamente numa cápsula dessa? É, altas recordações. Resident Evil, quanto tempo. Vamos prosseguindo. A porta tá trancada. Tá tendo um terremoto. Tem alguém pisando aqui em cima da gente. Parece que tem um gigante pisando aqui perto. Aí, única porta que dá pra ir. Aí, vamos no lugarzinho. Ali um... Olha aqui, tem um bicho no chão. Verdade iminente. E eu tô lutando contra a verdade iminente. Opa, defendi certo ali, viu? Defendi certo. Vamos ficar nas costinhas? Coitada da verdade iminente. Vamos lá, galera. Puxa, pegou nas costas. Como é que o ataque dele pegou nas costas? É isso que eu não entendi. Era pra eu morrer pra ele? Será que eu estou morrendo? Ou era pra eu segurar até uma certa parte da luta e isso aconteceria de qualquer maneira? Não sei. Sei que a gente vai pra cima. Caímos junto com o bicho no abismo infinito que não há mais como voltar. E eu tô no chão e o bicho tá do lado. Oi, amigo. Tá vivo ainda. Ele vai me esquecer. Ele não tá nem aí pra mim. Mas será que eu morri? Saiu andando. Saiu andando como se eu não fosse nada. Nem veio conferir se eu tava bem. Vai, vai ser conhecido como o cruzado da morte, com certeza. Com zero de experiência. Eu não tinha ganhado um pouquinho de experiência, não? Onde estamos? Será que estamos numa espécie de passagem do além? Porque a gente tava morto. A gente tava morto. Eu vou ter a sua cabeça por isso. É uma coisa. Minha análise é a sua cabeça, mas a sua família tem que se inscrever. Você está terminando com a sua leitura. Não, continue. Eita, nós. Foi açoitada ali. Que isso. Tocar. Tô tentando. Mas de novo açoitada. O negócio aqui é só açoit o tempo todo. Vai, Godinho do céu. Eu vou lutar. Ataque rápido, R1, ataque pesado, R2, bloquear a parar com o gatilho esquerdo, certo? Parar com sucesso inimigo de tamanho humano deixa vulnerável. Pressione, pressione R1 para executar uma riposta. Mas eu tô dando parry? Cadê o parry? Ah, aqui o parry. Até que enfim, funcionou um parry. Tem que puxar bem antes, parece. É, o tempo é bem anterior. A janela de parry vem depois. Olha lá. É praticamente um tutorial de como aparar essa parte. Gostei de ver essa pequena luta. Chegamos em uma espécie de portal. Essa galera aqui tem que conversar com eles. Você aceita a morte? Você aceita a morte? Observe Terone purificando misericordiamente os pecados. Você aceita a morte? Você incidência, rapaz! Você bosta, filho de puta! Trazer! Trazer! Saindo o devaneio. Um devaneio onde... Fizemos certas maldades. 9x6 se obtida. Terone Guilhelmen. Então, tá valendo que aqui nesse jogo tem um diferencial que é o seguinte. Você assume quatro formas diferentes, né? De personagem. A primeira forma é aquela ali que... É essa que eu tô mesmo. Que é o botão pra esquerda aqui do direcional, ó. Aí os outros botões vão liberar mais três formas. Tá vendo ali embaixo, ó. No canto esquerdo inferior. Tem a forma dele. Então, pelo que eu vi, dá pra jogar com quatro formas diferentes de personagem. Intensificador de essência. Dá pra você trocar em qualquer momento. Tanto dentro quanto fora da luta. Mas você usa aquele que mais se adequar ao momento que você tá passando. Legal demais, hein? É legal demais. A proposta é boa. Só ainda não cheguei nessa parte. Mas eu já li que tem. Se eu li que tem, então tem. Aranhas explosivas? Não me diga. Aranhas radiativas. Olha outra aqui. Por enquanto, combate bem simples, né? Nada demais. Agora eu tô ganhando experiência. Tô com 120 de experiência já. Quero ver como é que vai ser o sistema de upgrade. Intensificador de essência. Como é que eu uso esse item? Quadrado? É só apertar quadrado uma vez. Se eu quiser trocar meu item ali. Deixa o quadrado apertado. E aperta L ou R, né? Pra trocar. Me parece que é assim. Intensificador de essência. Recuperou meu HP. Essa é minha poçãozinha. Os pontos de vida aqui são chamados de essência. Utilizar escada. Tem uma escadinha aqui pra nós. Vamos utilizar essa escada pra ver como é que é. É, dá pra ir por aqui. Ou por cima. Eu vou por cima. Tem alguém que tem por cima. Essa é melhor vir por cima. Tem uns inimiguinhos. Embaixo não tem nada. Arqueiro. Simples arqueirinho. Itens consumíveis. Pressione o Start pra abrir o inventário e equipar consumíveis nos espaços do cinto. Passos de cinto. Passos de cinto. Vamos ver os espaços de cinto. Então aqui os espaços de cinto. Não morte. Efeito do item. Tenta abraçar o chamado da deusa. Não sei o que que é isso. Mas tem cinco espaços de consumíveis. Acesso rápido. Tem o artefato que eu não tenho nenhum ainda. Dois anéis. Um item chave. Catalizador místico. E catalizador dos antigos. Essas coisas aqui eu não sei o que que eram. Vínculo. O vínculo é o tipo de personagem. É o Terone, o primeiro. Peguei um item consumível. Já equipou. Essência cristalizada fugaz. Consegue de 300 de experiência e 30 de saúde. Vou tirar esse aqui então. Como é que eu tiro esse? Vamos ver. Já vou usar. Então deixa eu ver aqui se eu entendi como é que funciona o uso do item. Aí mudei para ele lá em cima. Essência cristalizada fugaz. Usei. Pronto. Aí. Beleza. É meio difícil de trocar de item. Meio contra intuitivo. Mas tudo bem. Não tem problema. Depois a gente acostuma ali embaixo. Tem coisa. O que que é aquilo ali? Tem um item ali embaixo. Pra cá também tem coisa. Vamos ver. Se eu descer aqui. Eu não sei se eu vou poder voltar. Então primeiro. Eu vou pela aguinha. Aí ó. Como se não houvesse amanhã. Frasco de líquido congelante. Consumíveis. Ele já foi direto para os meus atalhos. Isso aqui parece ser uma granada. Seria uma granada? Lança um frasco que explode com impacto. Deixando uma nuvem de gás congelante. Uma granada de gelo. Pô. Aí sim. Bem da hora. Pode abrir. De vez em quando dá uma falhada. Para interagir com as coisas. É meio estranho. Aí você tem que insistir para fazer os comandos de abrir e fechar portas e tal. Isso foi o primeiro atalho que eu abri. É verdade. É verdade. Não dá para subir por aqui né. Eu vou ter que chegar ali por cima. Não dá para pular. Não dá. Não dá. Não dá para subir assim. Então tudo bem. Sem problema. Agora sim a gente vai para o outro lado. Sobe aí queridoncio. Para cá onde eu matei o cara aquela hora. Ou não? Estou um pouco perdido. Olha ali tem uma portinha. Como é que eu me perdi? Tem um pouco espaço de tempo. Não abre por esse lado. Por baixo também não é. É só dando a volta mesmo. Vai ser só dando a volta. Daquele jeito né. Nunca as coisas vêm abertas para nós. Nunca, nunca, nunca. Sempre abre pelo outro lado. A vida é assim. Semente dos antigos. Item consumível. Aumenta a recuperação de energia 50% por 60 segundos para todas as essências. Bom de usar antes de enfrentar o boss. Esse aqui está preparado com o escudo. Só que esqueceu de levantar o escudo. Usou o escudo só de enfeite. Por enquanto sem problemas no combate. Por enquanto o combate é só espalmar o botão de ataque. Efeitos de acúmulo. Você e seus inimigos podem ser afligidos por efeitos de acúmulo. Efeito acionado quando a respectiva barra estiver cheia. Aumentar a tolerância reduz. Queimadura, sangramento, corrupção e congelado. Tá bom. Queimadura reduz a defesa e causa dano ao longo do tempo. Sangramento causa dano alto instantaneamente. Corrupção dando ao longo do tempo com base na saúde atual. E congelado fica congelado por alguns segundos ou até ser atingido. Até que enfim um congelamento, congelamento de verdade. Que a pessoa fica congelada mesmo. Valeu, querido. Não tem a válvula? Preciso pegar a válvula. A valve. Hum, um puzzle. Preciso de uma chave. Bom saber, bom saber. Saí do outro lado daquele riozinho lá que a gente estava passando. Aí, estou do outro lado. Até que chegamos rápido. Proveu para cá. Mais um atalho aberto. Um mapa bem desenhado. Sem dúvidas, muito bem desenhado. A intenção é boa. Execução melhor ainda. Essência cristalizada fugaz. Vou tentar usar essa essência aí. Isso. Deixar na recuperação de HP. Eu achei muito difícil trocar de item. Sério mesmo, é bem difícil trocar de item. A aranha ovos que fica se explodindo. Como é que eu vou adivinhar que a aranha vai se explodir? Fala para mim. Alça de válvula perdida. Pronto. Chama a válvula. Será que foi rápido. Ativar. Chamar o elevador. Eu vou lá onde usa a válvula. Na parte de baixo. Por aqui que usa a válvula. Fiquei curioso. Como é que é o uso de itens. Usou alça de válvula perdida. E agora? Onde estou? Fiquei curioso. Parece que o jogo está meio sem música. Não tem uma música ambiente. Parece que não. Um silencinho aqui. Ih, dois ao mesmo tempo? Agora é hora. Agora seria a hora de eu usar a bomba. Só que não deu tempo, eu não consegui trocar de item. Tem que fazer um curso pra aprender a trocar de item. Porque você tem que deixar o quadrado apertado e apertar o R1 ou o L1. É meio difícil fazer isso. Não que é difícil, né? Tem que acostumar. Mais uma válvula? O que tem aqui pra fazer? Exercício é corrompida. Absorver. Vamos visitar a memória da outra pessoa que a gente pode jogar com. Conhecer a história dela. Vai bem ligeiro, hein? Usa uma faquinha. Estilo Bandit. Usa uma faquinha e uma besta. Da hora. Ela era líder de um povo. Usa uma faquinha com amor e infatilidade. Vamos honorar as heras por se rejeitar na glória de estar aqui. Agora, juntos. Essa é a parte da história dela. Deu o dinheiro pro sargento e foi embora. De boa. A propininha. Foi presa. Eles mataram o Bariq. Eles mataram seus filhos. Me desculpe. Vem ter uma briga. Pegando na furtividade. Aí tem backstab. Ela consegue dar backstab? Você está fazendo o Bariq? Obrigado, pessoal. Eu não tenho pessoas. Eu vou ir para onde vai ser. Você sabe o que vem para o Bariq? Escute isso. Esse meio do Bariq que você está fazendo em uma cidade está tendo a atingir uma grande atendida para o Bariq. Talvez assim. A força vem em números. Eu estou muito mais em mim. Você está. Isso aconteceu. Eu estava bem cortada pela forma de assassinato. Eu sempre tive a pena. E eu não sei. Porque é mais fácil quando a única pessoa que eu ouviu sobre isso. Eu não sei. Ana Lepoos. Ana Lepoos é uma lutadora versátil e assassina ágil. Ataque inimigos desatentes são congelados por trás para apunhalá-los pelas costas. Tá. Ao invés dela dar parry porque ela não tem escudo e se defender ela dispara a besta e com o gatilho ela recarrega a besta com três setas. Tutorial de como acertar com a besta. Recarregou. Tinha um bebê ali dentro da casa. E aqui provavelmente um tutorial de luta. Mais um tutorial. Obrigado, matriarca. Acabou. Saímos do devaneio. Será que vamos poder trocar para o corpo dela a partir de agora? Troféu. Absorva outro guerreiro caído. Eles estão se misturando agora. Que loucura! Transformação. Em Deathbound você encontra novos personagens ao longo do caminho e os absorve como essências. Cada essência tem sua própria saúde e energia independente. Mas se um deles morrer, você morre. os direcionais para transformar e transformar-se na essência com mais energia disponível. É o triângulo. Morphe Strikes. Um tipo de poderoso poderoso de transformação feita durante ataques. Pressione para transformar durante o ataque. Eita! Requer uma carga de Sink. A barra azul centralizada na parte de baixo da tela. Você ganha Sink e cada vez que o inimigo é atingido, uma esquiva perfeita é executada. Se a barra de Sink estiver cheia, um Ultra Morph Strike é executado, consumindo 4 cargas de Sink. Tem que apertar... Tem que apertar qual botão mesmo? Custa Sink. vai apertar o triângulo no meio de um combo? Pelo que eu entendi é isso. Ele se transforma e ataca ao mesmo tempo. tenta encher todos os Sinks. Esse foi o super ataque. é uma nova mecânica de combate e até que o Sink enche bem rapidinho. transforma ao que eu quero. Coisa linda de bonita. Aí sim, hein? pegamos o segundo guerreiro. Temos um cavaleiro templário e agora uma ladra. Guerreira bem furtiva. Pode abrir esse lado. Vamos ver o que tem aqui desse lado. Ela é bem rápida, só que o ataque pesado dela é lento para um caramba, hein? Além do que, esse ataque já me batou ali na outra oportunidade. de longe compensar mais estar com ele, né? Porque ele tem um escudinho para se defender desses ataques aí. Ativamos o elevador? Será que é mais um? Mais um atalho? Sim, é mais um atalho. Já veio daqui até a outra parte lá. Olha, por enquanto bem interessante o jogo, viu? Muito interessante. Principalmente o mapa dele. Bem feito pra caramba. Progressão dele. Parainha maluca. O problema é que confunde bastante o botão da esquiva ser diferente do botão da corrida. Isso é complicado. Esquiva e transformação? Vira aí, que bonito. Fazer cada transformação maluca depois da esquiva no ataque. Resumindo, a transformação é muito louca. indicador de cambaleia alguns inimigos têm alto equilíbrio tornando-os difíceis de cambalear. A barra radial ao redor do alvo de mira travada será preenchida conforme você cause dano. Quando encher o inimigo irá cambalear instantaneamente interrompendo suas ações deixando-o vulnerável por instante. Pada de cambaleia e relistia após alguns segundos se receber dano. Morph Strike infringe dano de equilíbrio adicional. Olha o tamanho dessa feira. Olha o tamanho dessa feira. Esquivando com... botão enrabe. Tô dando uma volta aqui no bicho. Cara, claramente eu tô me esquivando aqui. Complicado que tem um cara atirando e vem ali de cima. me atrapalhou totalmente. Não consegui entender nada da luta. Para lhes dizer uma verdade. Daquele cara ali. Vamos matar esse cara aqui. Ah, agora sim tudo faz sentido. Eu deveria ter matado ele quando eu passei lá por cima. mais líquido congelante. Mais líquido congelante. Granada de gelo. Encontrei o Echos do passado. Descubra com a memória perdida. Opa! Chegamos no ponto de memória. Chegamos no ponto de memória. Talentos. Você recebeu um ponto de memória. Você pode usá-lo para desbloquear um novo talento para a respectiva essência e um filactério. Cada essência pode desbloquear talentos únicos que concedem habilidades e efeitos para seu dono e outras essências vinculadas. Tá bom. Bom pessoal, a gente está chegando a 45 minutos de vídeo aqui. O jogo ele desenrola um pouco lentamente assim, né? Mas vamos ver aqui a parte de subir de nível. Dá para melhorar saúde máxima. Dá para melhorar as defesas. Em cima é do cavaleiro e da esquerda é da Ana. Aí, assim que melhora. Certo? Melhorando dois pontos. Poder corpo a corpo. Saúde máxima. Estamos gastando toda a experiência. Gastamos. Chegamos no nível 7. Dá para aprimorar isso também. anéis e artefatos e talentos de essência. Ele já tem talentos de essência para habilitar? Gastar pontos de memória para desbloquear talentos. Concele 5% de bônus e estabilidade de escudo para cada conflito de teror ele tenha. Aí, dá para melhorar os talentos e então descobrir aquelas memóriasinhas. E vincular essências. não sei como é que funciona isso aí, mas com certeza tem um power-up. Beleza, pessoal? Não quero que esse vídeo fique muito gigante, mas, assim, impressões iniciais do Deathbound muito boas. Tem bastante coisa aqui para descobrir, muita mecânica diferenciada. A gameplay é boa, ele não está rodando tão bem aqui no meu computador, mas está legal, está bem divertido o jogo, para dizer a verdade. Interessante para caramba, tá? A ideia do jogo é muito boa. Gostei. Talvez eu continue ele em live lá no YouTube, Tática DS Lives e na Twitch, twitch.tv barra canal Tática DS, tá? Infelizmente, não chegamos a nenhum outro chefe, eu não sei se está perto, eu não sei se está longe, mas eu sei que já deu 45 minutos de vídeo e se não chegou, não sei, né? Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, forte abraço, até a próxima, falou e tchau!